Por favor. 5 horas e 34 minutos, fim de tarde já. Priscila, havia uma expectativa de chuva para a região de Petrópolis agora, nesse momento. O que está acontecendo? Olha, o que a gente consegue ver pelo radar meteorológico é que desde cedo não teve a formação de novos núcleos fortes o suficiente até para aparecerem no radar. Então até o que a gente vê pelo relato dos repórteres das equipes que estão lá é que às vezes tem um chuvisco, algo bem fraquinho, mas a gente lembra que a gente ainda pode ter chuva nas próximas horas, tá? Certo. Então a gente chama agora a repórter Larissa Schmidt, que está em frente ao IML. Larissa. Oi, Helter, Priscila, boa tarde para você e para todos. Olha, a gente sabe que a Polícia Civil tem uma força-tarefa de 200 homens aqui em Petrópolis e isso já foi informado. Mas a polícia civil tem uma força-tarefa de 200 homens aqui em Petrópolis e isso já foi informado. Mas a polícia civil, parente, vítimas, o trabalho está... Acho que está... Desde 17 da manhã que eles estão sendo bem atendidos pelos servidores, pelos policiais. A demora muito grande na liberdade de uma vítima foram reentendidos. A gente conversou com o parente de uma vítima, o irmão, o Felipe. Ele disse que está aqui desde o meio-dia, fez o reconhecimento do corpo do irmão dele, que estava naquele ônibus que foi arrastado na rua Coronel Veiga e recebeu a informação de que não sabia a hora que esse corpo seria liberado e que lá dentro escutou que só existe um computador para eles fazerem... A gente está com uma certa dificuldade aí no sinal da Larissa Schmidt, mas deu para entender que os parentes estão enfrentando uma certa demora, uma demora natural no reconhecimento e na liberação dos corpos. É isso apesar da força-tarefa da polícia civil, né? A gente volta daqui a pouco com outras informações. Até já. Consumo.